Olá, hoje eu vou bater papo com o Leonardo Araújo, Leonardo Araújo, filósofo, mestre em filosofia e professor na região de Vitória da Conquista. Como vai, Leonardo? Tudo bem? Olá, Leonardo. Tudo bem? Agradeço muito o convite. Pude ver algumas coisas do canal, gostei muito das entrevistas. Parabenizo você por esse trabalho de divulgação do pensamento no Brasil. Legal. A proposta é essa mesmo, Leonardo. Leonardo, dialogar, buscar um diálogo entre academia e academia, e academia e sociedade. Eu chamo até de ágora, viu? Ágora virtual. Eu preciso brincar com os amigos, vem para a praça, vem para a praça. Eu só falto citar o aforismo 125, viu? Chegar gritando lá, gritando que Deus já morreu, que Deus morreu. Mas você sabe que eu vi um artigo que você postou acerca do NIT e eu fiquei muito interessado. Falei, puxa vida, eu preciso conversar com o Leonardo. Mas antes, Leonardo, da gente entrar de forma objetiva no teu artigo, eu queria que você falasse um pouquinho. Qual é a universidade que você dá aula? Como é que chama? O ESB é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ela tem três campos no Sudoeste da Bahia, que é Vitória da Conquista, GQE e Tapetinga. E eu, embora eu esteja em Vitória da Conquista agora, eu sou do campus Tapetinga. Eu dou aula no campus Tapetinga. Legal. O seu mestrado, você é graduado em Filosofia e o mestrado também foi em Filosofia. Você, não sei se tem muito tempo, você se lembra qual foi o objeto da tua pesquisa, especificamente em NIT, no mestrado? Lembro, sim. Foi sobre crítica e afirmação da vida, focando no assim falava Zaratustra. É uma certa tentativa de pensar um antagonismo da filosofia de Nietzsche, explorar um pouco essa coisa dos antagonismos que tem na filosofia de Nietzsche, pensando essa ideia de crítica, que é muito importante para a filosofia, sobretudo para a filosofia moderna, só que tentando ver em que medida isso se concilia ou não com essa ideia do Nietzsche de afirmação da vida. E aí eu tentei focar mais em uma obra que é o assim, ou assim falou, se falava Zaratustra. Foi no Zaratustra que ele falou pela primeira vez do Amorfate? Ou foi em outra obra? Ele fala na H.E. Ciência, que é anterior ao Zaratustra. O livro imediatamente anterior ao Zaratustra. Legal. Mas enfim, o H.E. Ciência é um livro até complicado, porque depois tem uma reedição. O último livro é posterior até, ele é depois. Ele tem uma reedição. Mas tem essa coisa de você acabar encontrando na H.E. Ciência alguns conceitos que tem no Zaratustra. Inclusive uma passagem do próprio início do Zaratustra está na H.E. Ciência. Mas você tem, por exemplo, o Eterno Retorno ali sendo... É porque às vezes eu confundo se isso está nesse último livro que foi republicado na H.E. Ciência ou se está antes. Mas algumas coisas estão já ali na H.E. Ciência. Você sabe se ele mexeu na H.E. Ciência com relação à segunda, com relação à primeira publicação? Ou foi exatamente igual? Não, ele só tem um acréscimo de um livro, né? Tem um acréscimo de um último livro só. Legal. É só isso. Você sabe que eu costumo comentar com os amigos que eu estou fazendo aqui pela Academia Brasil afora e já estou chegando também em Portugal, na Espanha, na Itália, estou saindo por aí. E eu estou fazendo amigos para todo lado, porque eu sempre gostei de prosear. Eu sou mineiro. O mineiro gosta de prosear uma prosa aí descontraída sobre as pesquisas. E eu tenho uma certa predileção por dois filósofos que alguns amigos falam que se eu colocasse os dois, sentassem num boteco comigo, ia sair pau, ia sair briga. E eu amo isso. Agostinho de Hipona e o Nietzsche. Só que assim, eu gosto muito, mas tem muitas coisas que eu discordo de ambos. Mas eu amo os dois, rapaz. E, rapaz, o Nietzsche, um lado que me chama muita atenção, eu não vou falar agora aqui, que a gente vai ficar na abertura, só mais como curiosidade, é a vida que o cara levou, meu. O cara se ferrou muito na vida, não é verdade? Sim, claro. Muita doença, né? Muito sofrimento, assim, né? Inclusive, ele tem cartas dele, assim, comemorando que ficou, sei lá, um dia, dois dias sem ter dor de cabeça e tal, né? Porque ele era o tempo inteiro, assim, com enxaqueca, enfim. Com problema até pra ler, né? Enfim, muito problema físico, né? Apesar até de que ele gostava de se exercitar, né? Fazia... É, mas gostava de umas pingas também, né? Ah, o Nietzsche, você fala? O Nietzsche, ele era boêmio, cara. Não, olha, então, o Nietzsche, ele fala, inclusive, que... Não, ele fala mal de bebidas. Você tem passagens dele falando mal, assim, porque... Isso é curioso, porque o Nietzsche dá essa impressão dionisíaca, né? Porque ele fala do Dionísio e tal. Mas isso tem mais a ver com uma certa postura, até intelectual ou espiritual, digamos assim, né? Com uma prática. Mas na obra de Nietzsche, a gente vê ele falando, assim, sobre coisas... Sobre essa coisa de não... Ele tem uma dieta muito restrita, assim, até por causa da saúde, né? Por exemplo, o Nietzsche homem, ele fala muito dessas coisas de... Dessa coisa do... De uma diegética, né? De como é importante cuidar dos alimentos, porque ele sabe que qualquer coisa dele, para ele, poderia fazer muito mal, né? Então, inclusive, em relação ao clima, né? Que ele... Em lugares mais frios, quando dava o inverno, ele ia para, né? Para, por exemplo, ele está lá na Suíça, né? Quando chega o inverno, ele vai para a Itália, que é mais quente, né? Quando dá o calor lá na Itália, para não ficar muito quente, ele vai para a Suíça para ficar na temperatura mais amena, né? Mas ele faz uma certa crítica, assim, pelo menos do ponto de vista dele, né? Não do ponto de vista moral, né? Ele não vai condenar moralmente, mas ele faz, né? Ele até chega a falar um pouco dessa coisa quando ele faz aquelas críticas à Alemanha, né? Ele fala até que a Alemanha, ela está... Os alemães estão sempre embriagados. Quando não é de cerveja, é de cristianismo, né? Ele fala... Deixa eu te falar uma coisa interessante a sua leitura. Eu acho que você gosta muito do Nietzsche, né? Eu gosto. De que que ele morreu? Nem por que mais eu gosto, sim. Eu estou te provocando um pouquinho. De que que ele morreu? Então, é assim... Eu não sei exatamente... A gente não tem, né? Tem aquela hipótese lá de que ele teria ficado doente por sífilis, né? Essa sífilis estaria... Eu não sei agora, depois eu vou começar a ler mais. Tu acha interessante a tua leitura a respeito dessa visão do Nietzsche, né? Sobre ele. Dizem que essa sífilis teria sido contraída. Também ninguém tem certeza se foi ou não. Em função da vida boêmia que ele levava. Várias pessoas falam isso. Eu vou ler mais sobre isso, porque agora eu fiquei curioso. Você tem uma leitura diferente. Tá, então. Mas... É... Não é exatamente da vida boêmia, mas na juventude ele teria ido a um bordel e aí teria contraído, né? Mas, assim, foi um momento da juventude. Não foi, assim, da... Dessa vida dele... Eu vou parar de falar dessa leitura que eu tenho dele, porque na minha cabeça ele era boêmio desde sempre. Mas tudo bem. Eu estou achando interessante. Não, mas pode... Você pode conferir isso. Tem as... Tem boas biografias, né? Do Nietzsche e tal para... Tá. Legal. Muito bom. Para poder conferir isso. Foi bem legal a gente conversar sobre isso, mas é que nessa abertura eu sempre gosto de bater esse papo informal. Eu vou chamar a vinheta, viu, Leonardo? E depois da vinheta a gente vai conversar especificamente, aí já com o maior rigor acadêmico, né? Sobre o artigo que você escreveu, que é muito interessante. Legal? Daqui a pouco a gente volta. Ok. Como eu falei na abertura, eu estou aqui conversando com o Leonardo e nós vamos conversar sobre um artigo que ele publicou. Ele fez o mestrado pesquisando o Nietzsche e ele escreveu esse artigo aí sobre... Com a perspectiva do Nietzsche. E eu queria conversar com ele. Leonardo, como é que é o nome do artigo? Do estilo à verdade como questão moral, uma leitura de Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche. O que você abordou nesse artigo? Então, assim, esse artigo, eu parto dessa obra aí de maturidade, digamos assim, do Nietzsche, o Além do Bem e do Mal, é uma obra muito rica de conteúdos, né? De temas, digamos assim, temas muito variados, né? E aí eu tento focar aí nesse problema da verdade, né? Que é um problema, assim, clássico da filosofia, claro, né? E que o Nietzsche abre o primeiro... Ele abre o livro, o primeiro capítulo com essa abordagem sobre a verdade. E o Nietzsche, de modo geral, desde a sua produção mais antiga, né? Dos primeiros textos, como, por exemplo, Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, ou um texto também curtinho, que é o Patos da Verdade. Ele sempre se interessou por isso, né? Mas ele, desde esse início, ele começa a defender uma concepção de verdade que se choca, de alguma maneira, com certa tradição, né? Existem, na história da filosofia, diversas concepções de verdade, ou teorias da verdade, né? Que apresentam critérios diferentes para definir o verdadeiro ou não, né? E talvez a concepção mais tradicional é a da verdade como adequação, ou verdade como correspondência, né? Foi muito bem formulada pelo Aristóteles, por exemplo, né? Que é muito baseado na ideia de que é verdade se o meu discurso corresponde à realidade, digamos assim, né? De o que eu pensei corresponde àquilo que eu estou pensando. E o Nietzsche, ele traz uma outra concepção de verdade, de alguma maneira, é muito influenciada também por uma filosofia moderna, né? Pelas leituras que ele faz do Schopenhauer e do Kant, ou também leituras indiretas do Kant, como Kantianos Alemães, que o Nietzsche vai estar lendo ali, e porque o Kant vai fazer aquele questionamento, né? De que nós não podemos conhecer as coisas em si mesmos, né? Que nós só conhecemos fenômenos, né? Então, isso já rompe um pouco essa ligação entre o direta, né? Essa ideia que existe uma ligação direta entre o pensamento e o ser, né? Entre o que eu penso e a realidade que eu penso. E o Nietzsche parte muito dessa ideia e vai tentando desenvolvê-la, né? Só que ele começa a desenvolver isso lá no Verdade e Mentira, que é um texto do início de 70, né? E o Além do Bem e do Mal, que já é da década de 80, ele retoma isso a partir já de outras... com outras ferramentas, né? Ele vai tendo outras ferramentas conceituais para tratar disso. E, ao mesmo tempo, ele tem uma abordagem estilística também diferente no Além do Bem e do Mal, né? Ele diversifica muito a maneira de escrever, né? Ele está muito afiado com essa coisa do aforismo ou também com uma forma, digamos assim, mista de aforismo e de ensaio, né? Essa coisa de ter os textos curtos, mas não tão curtos, mas que envolvem ainda algum grau de argumentação, né? Então, o texto, ele pensa um pouco como que essa concepção também de verdade do Nietzsche, ela influencia também, digamos, no seu estilo, né? Porque ele vai adotar... Para discutir a questão da verdade no Além do Bem e do Mal, diferente da primeira fase dele, no Além do Bem e do Mal, ele já tem a teoria do perspectivismo. E aí me parece que ele também... Ele incorpora esse perspectivismo, que é uma teoria epistemológica, né? Gnoseológica, ele incorpora isso ao estilo, eu acredito, né? Por isso que ele consegue usar na obra dele, com muita destreza, né? Uma variação estilística, né? Diferentes estilos que ele vai abordando, né? Então, seu artigo vai nessa linha de tentar discutir essas coisas, né? Verdade, estilo e uma certa relação também, né? Com a moral, digamos assim, que é um tema muito importante dessa última fase do Nietzsche, né? Tanto é que ele vai escrever a genealogia da moral depois do Além do Bem e do Mal, né? Assim, a ideia geral seria mais ou menos essa. Leonardo, mais à frente, eu vou tocar nessa questão aí do rigor metodológico do Nietzsche e a leveza com que ele trabalha. Ele era um filólogo. Então, eu acho que uma boa parte, assim, da sedução do Nietzsche com relação à academia, é justamente porque ele dominava a palavra. Eu já comentei com você aí do meu particular interesse de dois caras que, aparentemente, antagônicos, o Agostinho de Ipona e o Nietzsche. O Agostinho era professor de retórica. Então, por si só, ele era um sedutor com as palavras. E o Nietzsche também era sedutor com as palavras. Então, eu vou voltar a tocar nesse assunto com você aí porque eu vi que no seu artigo você tratou da questão do rigor metodológico no Nietzsche e de uma certa ironia na forma de colocar. A gente vai voltar nisso aí. Antes, eu queria perguntar para você já acerca das questões de estilo. Por que ele criticava o Sócrates? A questão do Sócrates é o seguinte. O Nietzsche tem uma questão com Sócrates que perpassa a obra dele inteira. Vai do nascimento da tragédia até o crepúsculo dos ídolos. Do nascimento da tragédia, que é lá de 73, até o crepúsculo dos ídolos, que é 88. E, assim, no nascimento da tragédia, a questão dele com Sócrates é a de que ele vai detectar o que fica muito conhecido como o intelectualismo socrático. Essa coisa de que o Sócrates representa na história da filosofia é o início de um intelectualismo ou de certo racionalismo. Claro, não é um racionalismo moderno, mas é aquela coisa de um racionalismo socrático platônico que se expressa, por exemplo, no intelectualismo moral ou ético do Sócrates. Que é aquela ideia de que só se faz o mal por ignorância. A ideia de que basta, portanto, conhecer a verdade para poder agir bem. E essa é uma tese que é muito criticada. Se me permite, São Palencio, sem seccionar o seu raciocínio, essa questão aí da moral e da ética no Sócrates, no finalzinho lá do... Eu vou falar do Sócrates visto por Platão, né? Claro. No finalzinho lá da apologia, depois que ele foi condenado, um amigo dele foi lá e falou que ia subornar o carcereiro para ele fugir antes da execução do suicídio, da execução dele. E ele não aceitou, fazendo perguntas com relação às questões de ordem ética e moral, traçando paralelos em relação à ética dele, com relação à sociedade da época, se ele fugisse, ele ia atrair todo o discurso dele por utilizar recursos não éticos. Então, assim, só uma observação. Fechando Paris aí, bota lá no teu artigo. Fui gentileza. Isso. Não. É isso mesmo. É o Críton, é o discípulo dele, que tem, inclusive, um diálogo com esse nome, né? Críton, que é sobre exatamente isso aí, essa passagem, né? Inclusive, assim, isso, já que você falou, isso também é importante para o Nietzsche, porque, assim, uma das oposições do Nietzsche ao Sócrates é que o Nietzsche acredita que o Sócrates, ele despreza a vida, né? Que ele prefere, por exemplo... Ele, ele desprezou, ele queria ser condenado. Nada me tira isso da cabeça. Toda vez que eu vejo, que eu releio a apologia, o discurso dele na defesa, na segunda fase, depois que ele é condenado, tem o segundo turno, que pouca gente comenta, foi em dois turnos. Condenado o primeiro e condenado no segundo. Há morte no segundo. Definitivamente. Nada me tira da cabeça que ele tinha desprezo pela vida, cara. Então, a leitura do Nietzsche é muito essa, né? Inclusive, essa leitura do Nietzsche pela passagem final que está, inclusive, agora eu não sei se no Crito ou no Fedor, né? Que o Sócrates fala da... Eu devo um galo a Asclepio, né? Ou a Esculapio, né? Que era justamente a entidade grega lá da saúde, né? Então, quando ele está morrendo, ele fala que está devendo um deus da saúde, né? Então, o Nietzsche interpreta que para o Sócrates a morte seria a verdadeira vida, né? E que, portanto, ele desejaria, de fato, a morte mesmo. Isso é um problema para o Nietzsche justamente por causa desse pensamento da afirmação da vida, né? E também isso faz a gente pensar que o Sócrates... Isso afirma o intelectualismo do Sócrates. Essa coisa, por exemplo, frase famosa também, né? Que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, né? A vida tem que estar subordinada à análise, ao racionalismo, né? Ao intelectualismo. E o Nietzsche acredita que o Sócrates leva isso para a arte, né? Nos estudos de cultura grega do Nietzsche, né? Ele vai falar que o Sócrates tem uma relação muito próxima com o Eurípides, né? O Eurípides, autor de tragédias, né? E aí o Nietzsche acredita que o Eurípides é diferente dos grandes outros trágicos gregos, como, por exemplo, Sófrux, né? E Hesquilo, porque ele acredita que o Eurípides é influenciado pelo Sócrates, e que, por isso, as tragédias do Eurípides são muito racionalizadas. E o Nietzsche acredita que essa racionalização da arte, ela impede que a arte, digamos, chegue nas questões cruciais da existência que escapam à racionalização. E que, por isso, essa racionalização excessiva da arte é o que vai fazer com que a tragédia morra, digamos assim, o fim da tragédia, né? O Nascimento da Tragédia, o Nietzsche fala isso. Uma parte é sobre o Nascimento da Tragédia, através de Dionísio e Apolo, e a outra parte sobre o fim da tragédia, com o racionalismo da tragédia por Eurípides. A questão é que o Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, portanto, ele está fazendo uma crítica a esse intelectualismo, a esse racionalismo na arte, na arte trágica. Então, na verdade, a crítica do Nietzsche estilística aí tem mais a ver com a autocrítica do próprio Nietzsche, porque ele escreve depois uma tentativa de autocrítica ao Nascimento da Tragédia, e aí, o que ele faz? Ele acredita, assim, que talvez a maneira como ele criticou o racionalismo da arte não teria sido a maneira mais adequada. Por quê? Porque ele faz uma crítica que também é acadêmica. O Nascimento da Tragédia é um texto acadêmico, é um texto que ele ainda estava falando como filólogo, é claro, causou muito rebuliço, muita confusão na comunidade filológica, na comunidade filológica não aceitou bem o método que o Nietzsche empregou, porque ele já estava muito filosofando, né, antes de fazer filologia mesmo, mas isso, essa autocrítica faz pensar que ele talvez gostaria de ter feito isso com outro recurso formal, que não fosse a escrita acadêmica. Então, há leituras, por exemplo, que acreditam que o Assim Falava Zaratustra é a crítica, a racionalização, a tragédia, feita da maneira adequada, porque ele vai e faz, ao invés de fazer um livro acadêmico para criticar a racionalização da arte, ele faz um livro artístico, um livro de poesia, de literatura, que é o Assim Falava Zaratustra, e aí ele faz essa crítica, faz essa crítica ao racionalismo, né, então é um pouco essa coisa de uma reinvenção estilística que está sendo colocada aí nessa nova fase do Nietzsche, como se fosse uma autocrítica em que ele encontraria um estilo mais adequado para poder fazer essa crítica, né, e o Além do Bem do Mal tem essas preocupações também, é um livro que é muito, é escrito muito próximo do Zaratustra, tem carta em que o Nietzsche fala que é um livro irmão do Zaratustra, só que é escrito de maneira diferente, enfim, a questão estilística é muito essa, né, e também isso também faz a gente pensar no porquê que o Nietzsche faz essa coisa, essa, tem uma produção muito diversificada na escrita, né, então você tem textos, por exemplo, acadêmicos como O Nascimento da Tragédia ou como A Genealogia da Moral, que são dissertações, né, você tem textos muito polêmicos ou muito direcionados como as considerações extemporâneas, né, você tem textos que tem uma pegada, por mais que sejam feitos nesse formato quase aforismático, né, que tem uma pegada um pouco mais científica como o Mando é demasiado humano e você tem outros textos da última fase que diversificam tudo, né, tem o aforismo curto, tem o aforismo mais longo como ensaio, né, enfim, tem as poesias, enfim, tem uma diversidade de elementos, né, e estilísticos em que ele movimenta, né, para poder expressar o seu pensamento também em diversas formas, né. Ô, você quase que antecipou a pergunta que eu ia fazer agora, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Essa questão aí do Nietzsche, dele transitar pelo rigor metodológico, pela penetração analítica, né, enquanto rigor acadêmico, e ao mesmo tempo ele trabalhar com leveza, com ironia em textos dele. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão? Então, né, eu acredito, assim, que esse rigor tem justamente a ver com ele encontrar uma conjunção entre forma e conteúdo, né, e dele mostrar que é possível justamente fazer também filosofia dessa maneira mais leve também, né, é uma maneira, por exemplo, dele criticar uma certa pretensão de seriedade que tem na história da filosofia, né, então ele vai falando, ele faz e ele fala sobre isso, né, então, por exemplo, durante a obra dele ele vai fazendo elogios ao riso, né, ele chega a falar, ele chega a falar de hierarquizar filósofos pela capacidade do riso, né, enfim, ele tem todo um elogio, digamos assim, da alegria, né, e ele faz isso através também da forma, né, então, como você falou, né, ele usa muito, né, uma certa, a gente pode falar de ironia, enfim, de sarcasmo, não sei, tem críticas muito ácidas, né, isso tem até a ver como, por exemplo, ele faz caricatura dos filósofos que ele critica, né, ele, 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 ele chama, enfim, ele usa algumas expressões que, às vezes, eu nem entendo exatamente o que ele está falando, mas a gente sabe que tem uma caricatura, né, por exemplo. Ele usa expressões zoológicas. É, exatamente, expressões zoológicas, né, Descartes, né, que chama de um gato de bigodes, né, o Rousseau, que ele fala que é tarântula moral, ele chama o Rousseau de um tarântula moral, né, enfim, e tem também outras... É um filólogo, eu acho isso brilhante. Se você pegar um desenhista, um cartoonista, ele vai pegar um ponto, por exemplo, se eu tenho um nariz grande, ele destaca, o Nietzsche fazia isso com relação ao pensamento, é brilhante, cara. Perfeito, perfeito, exatamente, é muito isso mesmo, essa coisa de uma... não isso que você falou tem tudo a ver, porque é muito essa coisa de conseguir uma escrita que forma imagens mesmo, né, que é quase uma escrita que faz um gesto, né, quase uma escrita corporal, assim, né, Então, isso tem tudo a ver com a filosofia dele, né, então, assim, é isso, ele vai fazendo essas... isso que... muito essa coisa da imagem, muito essa coisa do... por isso que também tem os personagens, né, então ele tem... você tem os personagens, por exemplo, na própria literatura ficcional, né, mas você também tem uma espécie de personagem conceitual, né, que ele vai trabalhando, então, a obra dele está cheia de figuras que são conceitos que são trabalhados a partir de imagens, né, então você olha, por exemplo, você tem Dionísio, Apolo, você tem o nobre, o servo, né, você tem a gama de personagens dos Aratus, né, o camelo, o burro, o leão, a criança, enfim, tem o sacerdote assédio, da moral, então são quase que personagens, né, então por isso que a gente tem essa coisa, eu acho que, por exemplo, um pensador que está ali um pouco anterior ao Nietzsche e que eu acho que é muito a ver com ele que faz isso também, é o Kierkegaard, né, que faz, que tem os pseudônimos, que tem os tipos, né, e não à toa o Deleuze, por exemplo, de diferença, repetição, ele vai falar que o Kierkegaard e o Nietzsche, né, eles fazem uma coisa que é como se fosse um teatro, assim, de filosofia, porque você tem personagens, né, dialogando, né, e se movimentando, digamos assim, né, é quase que um processo de encenação. Eu não esperava que você fosse buscar o Kierkegaard, assim, é alguém falando do Nietzsche e buscar o Kierkegaard, que interessante, o Kierkegaard, na verdade, ele faz apologia de uma fé descomunal em relação ao absoluto, o que vai aqui aí tem um paradoxo com relação ao pensamento do Nietzsche, né, mas é muito interessante você trazer o Kierkegaard. Eu acho que tem muitas coisas parecidas na questão do estilo. do estilo, com relação ao estilo, né? O Kierkegaard, ele escreveu sobre vários heterônimos como o Fernando Pessoa, como o Fernando Pessoa, mas vamos voltar aqui, desculpa, pode falar. Não, então é isso, é porque o, isso também é interessante, porque essa também é uma aproximação que eu penso. O Karl Jaspers, né, que é um filósofo também alemão, ele diz, aí eu não sei de onde ele tira essa informação, mas ele diz que o Nietzsche pensou em fazer isso, pensou em escrever sobre os pseudônimos também, né? Olha só! Exatamente, inclusive o Jaspers, ele usa uma categoria do Kierkegaard para se referir ao estilo do Nietzsche, que é a ideia de comunicação indireta, né? Então, acho que tem muita coisa a ver, isso é uma coisa que eu estudo também, mas enfim, mas talvez a gente vai sair um pouco do tema. Eu ia falar que quem sabe no futuro a gente volta a fazer uma gravação especificamente sobre isso, que é extremamente interessante. Sabe como é que eu vejo essa questão de alguém utilizar vários heterônimos? O Fernando Pessoa, em um determinado heterônimo, ele se colocava como um ateu convicto. Em outro, ele fazia quase que apologia com a poesia dele em relação à existência do absoluto. Então, assim, você te permite transitar por vários universos diferentes. Mas deixa eu voltar aqui lá em um ponto interessante do Nietzsche, que eu já antecipei e agora eu vou voltar a falar sobre ele. A questão, assim, dele olhar, dele olhar, você que antecipou, não fui eu, a verdade como um problema real. E eu vi no seu artigo que você deu, assim, um bom espaço para traçar para tratar da questão da verdade enquanto problema real em relação à moral, à vontade de poder. Como é que é? Como é que você viu isso aí? Qual o tratamento que você deu no seu artigo? Então, sobre a questão da verdade, ligando ainda com essa questão do estilo, no Além do Bem do Mal, o Nietzsche, eu inicio o Além do Bem do Mal falando da verdade dessa maneira jocosa, comparando a verdade com a mulher e ele fala, supondo que a verdade fosse uma mulher, a gente pode atestar que os filósofos não sabem lidar com mulheres, porque ele, os filósofos chegariam, digamos assim, muito apressados, muito atabalhados, muito precipitados. e ele faz isso para trazer, então, essa questão da verdade e tentar pensar ela de uma maneira mais complexa, digamos assim, e que tem a ver, portanto, com essa abordagem dele de uma verdade que não seja só pelo esse critério da adequação entre pensamento e ser. com isso, ele também busca desmistificar algumas ideias, como, por exemplo, ele está muito preocupado com essa questão da busca da verdade pelo filósofo, na ideia de que a busca pela verdade ela se dá como uma busca neutra, uma busca desinteressada. Então, ele critica muito essa ideia, essa ideia de que a busca pela verdade seria simplesmente por um, sei lá, um amor à verdade que não envolve outras questões, que não envolve outros interesses. Então, ele vai falar, por exemplo, que é nesse sentido que entra a questão moral, porque ele vai falar que, no fundo, as argumentações, mesmo aquelas mais lógicas, elas escondem pressupostos morais, portanto, escondem interesses, escondem um jogo de forças ou um jogo de poder, porque, no fundo, de toda dinâmica, seja social, seja psicológica, vai estar essa ideia da vontade de poder, que é uma ideia que o Nietzsche usa para falar que a vida, às vezes ele fala a vida, às vezes ele fala a realidade como um todo, ela está estruturada como um jogo de forças, forças que estão sempre tentando dominar uma outra, digamos assim, estão sempre interrelacionadas também, ele chega a falar em escritos póstumos que não existe força comunidade, ela está sempre em relação, sempre uma depende da outra porque estão em relação, e a transposição disso para esse campo filosófico é a de que as teorias dos filósofos também escondem pressupostos morais, isso quer dizer também que as teorias partem de algum lugar, elas não vendem, elas não estão em um não lugar, ou numa posição absoluta, ou numa posição universal, por mais que elas se pretendam assim, essa própria pretensão é uma perspectiva entre outras, além do bem do mal, inclusive ele fala muito em relação à ciência da época dele, em relação à física que se pretende também universal, mas ele fala, bom, isso também é uma interpretação da realidade, então porque sempre tem esse fundo de valoração, quando ele fala de uma moral dos filósofos, dos pensadores, é porque tem valorações diversas que perpassam esses pensamentos e que portanto definem lugares e definem perspectivas, e com isso o Nietzsche também está assim, está tentando criticar um certo mito de que saber e poder são coisas separadas, por isso que o Foucault vai ser muito Nietzscheano nesse sentido, de pensar, por exemplo, a microfísica do poder, porque o Nietzsche já fala dessas forças que estão na realidade, compondo a realidade, compondo a vida, mas também porque o Nietzsche está falando que o saber está entrelaçado com o poder, porque está entrelaçado com interesses, e mesmo que alguém se coloque na posição de que meus interesses não estão colocados aqui nessa busca, enfim, pode ser, por exemplo, o interesse de servir ao interesse de alguém, já que essa relação de forças está sempre estabelecida, esse interesse também não precisam ser racionais, podem ser estruturados inconscientemente, por mais que não seja exatamente o termo que o Nietzsche está usando, mas ele também está fazendo alusão sempre à ideia de que a subjetilidade está para além da consciência, ela está para além simplesmente da racionalidade, por isso que ele vai falar de grande razão, essa ideia de grande razão, é isso, não é a razão, a pequena razão, a razão que está ligada só ao eu, mas está ligada a outros processos que escapam ao eu, enfim, mais tarde a gente sabe que o Freud vai explorar isso aí, mas então é um pouco essa ideia de que existem forças, existem relações de poder que estão tramadas com a busca e a produção de saberes, então o Nietzsche está falando que a verdade está atravessada por isso, por isso que a verdade não é simplesmente a relação entre o pensamento e a realidade. Em algum momento ele comentou o Platão, o Platão na República falava que a administração, a gestão pública tinha que ser feita por filósofos, justamente porque eles detinham a sabedoria, ele chegou a comentar o Platão em algum momento? sim, ele também fala sobre Platão na obra dele, e assim, é interessante você comentar isso, vou até depois explorar esse ponto, porque o Nietzsche, ele também toma o Platão também como um adversário, muito nessa coisa do Sócrates também, do racionalismo, de um pensamento que ele considera como negação da vida, aquela coisa também que está nos diálogos do Platão, de que o corpo seria o túmulo da alma, porque a verdadeira vida da alma estaria fora do corpo, essa coisa de um aceno constante que o Platão tem para a transcendência, para o mundo das ideias, o Nietzsche critica muito isso, mesmo quando ele não menciona o Platão, ele está um pouco nessa ideia. Ele batia na metafísica, Exatamente isso, mas ele chega a fazer essas relações, por exemplo, dentre as críticas que o Nietzsche faz ao cristianismo, por exemplo, tem aquela frase famosa de que o cristianismo é platonismo para a plebe, platonismo para o povo, ele fala como se o cristianismo fosse uma vulgarização do platonismo. E você sabe quem é que fez isso, né? Não por ter se alimentado diretamente do Platão, ele se alimentou do neoplatonismo que ele criticava, mas que foi utilizado para construir o cristianismo que ele tanto falou, foi o Agostinho de Fora. O Nietzsche chegou a falar do Agostinho em algum momento? Olha, eu não lembro de alguma coisa dele falando especificamente do Agostinho não, mas é possível que sim, ele sempre cita muito, sempre cita muito não, durante a obra dele tem muitas citações da história da filosofia, né? Agora veja uma coisa que eu acho interessante em relação ao Platão, né? Porque, por exemplo, quando ele fala dessa coisa do cristianismo ser platonismo para o povo, ele está considerando o platonismo uma coisa ainda superior a isso. E tem essa coisa do Platão também ter essa visão que faz parte também dessa visão da própria situação histórica social dos pensadores gregos, de ser uma visão que é também aristocrática em alguma medida, né? E o Nietzsche tem, a visão de mundo do Nietzsche é muito essa também uma visão aristocrática. E aí o que acontece? Nessa coisa do Platão falar de um filósofo legislador, essa não é uma coisa que o Nietzsche critica, não. Em alguma medida o Nietzsche concorda com isso, porque ele fala, no Além do Bem e do Mal, ele fala que os filósofos precisam ser legisladores. Ele não fala exatamente nesse sentido platônico de ser um governante, né? Mas ele fala que o filósofo tem que ter uma posição de firmeza, de poder propor valores, de poder propor valorações mesmo, né? E também o Nietzsche admira também essa coisa que o Platão admira, que é uma sociedade muito estruturada hierarquicamente, né? Isso é uma coisa que o Nietzsche valoriza, essa coisa de uma sociedade hierárquica. em alguns momentos o Nietzsche chega a falar mesmo de uma sociedade de castas mesmo, sabe? A minha discordância em relação ao Nietzsche é mais ou menos por aí, nessa questão política mesmo, né? Porque ele tem uma visão de mundo política. Você chegou a ver o que o Sartre falou disso? Não. Vale a pena, viu? Vale a pena. Não, senão a gente vai sair. mas essa visão... É, porque ele era socialista. Os grandes embates do Sartre com Marx foram, assim, em função da ausência de liberdade que ele tanto defendia dentro da proposta marxista. Mas ele também já vai longe, né? Então, assim, seria interessante ver ou garimpar. Eu tenho uma amiga lá de Juiz de Fora, se você começar a ver as entrevistas da turma de Juiz de Fora, você vai achar essa parte que ela fala, que em algum momento... E ela gosta muito do Nietzsche e do Sartre. Ela sempre estuda os dois. Ela fala que o Nietzsche tem que ser... Com relação à obra do Nietzsche, tem que ser feita uma arqueologia. Tem que garimpar. E é interessante, arqueologia no sentido de mergulhar e buscar. Mas, assim, caminhando para o fechamento do nosso bate-papo, infelizmente, porque eu estou achando extremamente interessante e agradável. Qual foi a conclusão do seu artigo lá? Se é que chegou numa conclusão. Não é isso, quer dizer, de alguma maneira é isso que eu também postulei, que eu falei já no início na ideia geral do artigo, que é a questão de pensar que a verdade, tudo isso que o Nietzsche acaba falando da verdade, é de que seja possível que a verdade ela seja colocada sob o âmbito do valor. Quando o Nietzsche vai pensar uma busca da verdade como uma vontade de verdade, ele questiona que a verdade seja o valor maior da filosofia ou dos filósofos. Ele questiona isso, porque ele fala e se em algum momento a verdade se confronta com a vida ou... Mas ele vai chegar em uma questão talvez mais profunda que ele fala na verdade, sempre a verdade está atrelada à vida. E que na verdade o critério para o Nietzsche da verdade acaba sendo em última instância a vida. Acaba sendo em última instância a afirmação ou a negação da vida. Então digamos que esse questionamento da verdade que começa também a ser feito pelo pensamento moderno, o Nietzsche talvez o passo a mais que ele dá tem a ver com não só questionar a concepção clássica de verdade, mas de colocar a verdade como algo que pode ser valorado, avaliado, não como aquele valor maior que vai determinar todos os outros. Porque para o Nietzsche o valor maior que condiciona todos os outros é a própria vida. É a própria vida que valora. Por isso que há um confronto muito claro a essa ideia socrático-platônica de que a verdade pode ser mais importante que a vida. E o Nietzsche no Preposo dos Ídolos em que ele inclusive tem um texto muito crítico ao Sócrates ele vai falar bom, a vida não pode ser avaliada. Essa é a questão. porque a própria vida é da própria vida que partem os valores. Então, em primeiro lugar ele fala metodologicamente é até equivocado porque você avaliar a vida vai ser sempre por um vivente e o vivente é parte interessada. Quem está morto não vai conseguir avaliar porque está morto. Quem avalia quem está vivo. Então, assim, só que em última instância o que ele está falando é a vida ela é o critério de todas as avaliações e a verdade também está subordinada a isso. Então, assim, essa questão de que a verdade como valor maior ele pode então questionar isso a partir da vida. E esse movimento também da vida dessa coisa da vontade e poder dessa coisa das relações de força dessa coisa da multiplicidade também de perspectivas isso reflete no estilo dele. Isso reflete nessa estilística que faz com que às vezes, por exemplo, você lê o Nietzsche em um texto e você lê num outro em outro texto e às vezes parece até que é contraditório que tem uma oposição que tem um paradoxo porque essa maneira muito contextual de escrever de colocar perspectivas diferentes em momentos diferentes é uma maneira estilística de refletir todos esses pensamentos do perspectivismo da vontade e da vontade e da própria afirmação da vida. Leonardo, a gente está caminhando para o final quero te agradecer por separar um tempo sempre a vida de professores é meio corrida então muito obrigado a gente volta a conversar no futuro tá bom? Eu agradeço muito pelo convite gostei muito da conversa aqui contigo parabenizo de novo pelo seu canal por toda essa programação muito boa fico muito feliz de fazer parte disso e enfim é isso está corrida mesmo a vida mas gostei muito da conversa abrir esse espaço foi muito bom e enfim aceito de novo voltar também para falar continuar essa conversa como você falou gostei bastante muito obrigado ok ok eu vou encher a tela só para falar com você que está nos assistindo se você gostou do artigo do Leonardo da nossa prosa não deixe de dar o seu like e de fazer os seus comentários tá bom? e não se esqueça de seguir o canal também Leonardo um abração até uma próxima valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto